Olá, seja muito bem-vindo a mais um Memórias de Nossa Gente, uma iniciativa da TV Beltrão que busca resgatar e valorizar a história daquelas pessoas que ajudaram a construir a Francisco Beltrão de hoje, gente que deu a sua contribuição para o desenvolvimento do nosso município. E nesta semana a gente vai conferir a história de um casal que está junto já há 65 anos e há mais de 70 residem aqui em Francisco Beltrão. São dois gaúchos que adotaram a nossa cidade para viver e construir a sua família. É o casal Pedro e Gema Vanzão. Confira a entrevista. O meu avô tinha estado em Pato Branco. O meu pai veio visitar uma tia ali e daí era para chegar a ser estabelecido em Pato Branco. Ele veio trazer uma mula de caçador e ele levou cinco dias para chegar a Pato Branco, porque lá não vendeu a mula que ele queria vender. E daí ele veio a cavalo. Daí quando ele veio trazer a mula, tinha um caminhãozinho que vinha a Marrecas, veio o lugarzinho. Ele veio junto. Ele achou um primo dele, mas o meu compadre ali, me resolveu vir para cá. Nós íamos morar em Marrecas, né? O senhor tinha 13 anos na época? Eu tinha 13 anos. Veio com a família? Vim com a família minha ali em Beltrão. E aqui foram direto para trabalhar na agricultura? Trabalhar na roça. Derrubar mato, fazer pique-estrada para quem não tinha, dar tudo. Foi muito difícil, mas foi vencido. Nós passemos a vida aqui. De caçador, um dia de viagem. De caçador aqui, na época, nós viemos de mudança. Era um dia de viagem. Hoje faz em três horas. Naquela época era uma vida dura, viu? Não tinha nada. Você andava de pé no chão, porque para comprar um caçado era muito difícil. Entende? E puxar milho de cargueiro. Eu puxei milho e vinha dali da linha Eva para vender feijão no Vitorelli. Trazia de cargueiro, porque não entrava nem carroça lá. E eu... Como é que era agora? Quem arrumava a mula para mim voltar e descarregava era um deputado e virou deputado. O Tomazone, como que era? Não é esse? O Ivo Tomazone. Tá. Me ajeitava ali, tirava o cesto. Daí arrumava a mula para mim voltar para trás. Tardei cargueiro. Foi começado assim a vida aqui no tal de Marrecas. Depois foi melhorando, né? Tudo melhorou rapidamente, né? Mas foi melhorando, né? E vendia esses produtos aonde? Olha, tinha o Pedrão, tinha o Vitorelli, depois tinha o Salvati. Vende. Bem mais tarde veio o Guilmar Lopes. Aqui os Marbrito também comprava produto. E vendia, ia lá ver. Um cara estava comprando, outro não estava comprando. Porque eles vendiam com um lugar pronto para vender para fora, né? Vinha de fora, eles compram tanto produto para mim e eles compravam, né? E como é que foi aquele negócio que o senhor fez com o seu Salvati, que perdeu a duplicada? Conta bem, como é que foi? Ah, não. Eu tinha um pasto lá para fechar e não tinha dinheiro. Mas tinha um feijão meio pronto para fazer. Daí cheguei, fui no Salvati e estavam lá de balanço. Olha, não tem a loja fechada, mas daí um falou, não me lembro qual deles, falou, não. Se eu assinar a duplicata, ela entra como dinheiro. Desce minha duplicata, me deram um rolo de arame, fui para casa, fiz a cerca. Vendi o feijão para eles, fui pagar, a duplicata não apareceu mais. Vinha lá quando não, não achemos. Até que um dia o Silvino Botim, eu falei com ele, mas tu quer pagar uma clara? Eu bebo, pago. Daí eu paguei em cima do balcão ali e ele me deu um recibo de papel de embrulho, de embrulhar lá. Exato. Ele me disse assim, confiança por confiança. Serve? Me serve, guardei. Não faz muito tempo que eu cheguei fora. Não faz dois anos. E peguei a gaveta. Ele não veio fora, porque agora meu filho não existe mais a firma, nada, né? Mas eu fui certo, paguei porque eu devia. E eles foram sempre, eu lá na loja Salvate, eu era da casa. E seus filhos nasceram aqui, todos em Beltrão? Todos em Beltrão, todos ali no interior, ali na linha Eva. Valmor, o mais velho, Vilmar, Antônio, Valdir, Vilso e Vilma. E os escudos dos filhos, como é que eram na época? Olha, eles foram estudando no mar de Andrade. Um pouco no colégio da Fleira ali, depois no mar de Andrade. E eles vinham na escola a pé. Entende? E daí, e trabalhavam na roça ainda. Por isso que de gente não dá para trabalhar para poder estudar. O meu mais velho, de lá ele trabalhava no Arrado. Vinha na escola estudar, voltava para trás. Ele fez faculdade um pouco em Palmos e um pouco em Pato Branco. Ele foi vice-diretor da Chapecó. Ele transferiu a Chapecó para a Praça Dia, foi ele. Foi a Chaxim. Foi a São Paulo, em Amparo, cuidar um frigorífico lá. Depois ele saiu do frigorífico e trabalhou dez anos numa firma na Transfrio, em São Paulo. Ele administrando a firma lá. Daí ele veio embora. E daí ele trabalhou dez anos na Geocruz, em Pato Branco. Ele se aposentou e parou. Daí disse que precisava trabalhar. Filho de Colono, aqui de Beltrão, foi administrar uma firma em São Paulo, lá na capital. E a dona Gema, lá de Serafina Corrêa, como é que foi a sua vinda para cá, para Belcrão? É, nós, eu nasci em Serafina. E com nove anos, fiquemos em Chapecó. Daí em Chapecó, fiquemos sete anos lá. Daí eu vim, daí o meu pai comprou aqui. E de lá viemos, eu tinha dezessete para dezoito anos, acho, né? Daí morremos, sempre ali em cima. Meus pais sempre trabalhavam na roça e eu era a única filha. Única não, porque tinha mais uma pequena, né? E daí eu nunca trabalhei na roça. Só depois que casei. E vocês se casaram em Beltrão? Casemos em Beltrão. Como é que foi? Nós se conhecemos, morava lá. Meu pai morava na Curitiba, aqui no final, no começo da Curitiba ali. Daí nós tínhamos a terra lá, estava lá perto, nos conhecemos. Comecemos a namorar, casemos. Tivemos nossos filhos. Fiz bordas de ouro, fiz bordas de diamante. Fiz bordas de 65 anos. Fomos numa passagem aqui, na viagem por Bento Gonçalves ali, naquela região. Estar com toda a família, foi o dia 14 do mês passado. Entendeu? No mês de abril, na única região, estava passado. E fizemos uma festa lá com os parentes dela e viemos embora. Uma viagem, mas muito bonita. Com a família inteira. Peguei um ônibus em marmeleiro, né? E os seus pais aqui também, direto para a colônia? É, meus pais também, direto para a colônia. Meus irmãos também foram casando e foram para a colônia. Tem um que mora ali, perto do seminário. Ele morou em Varja Alegre, não sei quantos anos. Ela era professora e ele trabalhava na roça, criava porco. Daí ele comprou a propriedade ali, que era do sogro dele, e ficou morando ali. Hoje em dia, na terra que era dele, tem uma... É um bairro, né? Como é que é lá? Mas é do seminário. É, mas é do seminário. O Juninho foi morar no Rupert, ficou uns tempos lá, pois vieram morar aqui. E daí foi morar para Curitiba. Ele morreu lá em Curitiba, então o mais velho. E aí, seu Pedro, e dessas épocas, só lembranças boas? Ah, teve um monte de dificuldade, porque eu vou te contar, que não foi brincadeira. Mas sempre, fé em Deus e trabalhando. Teve épocas, dava seca e não se cunha nada. Outra época dava jada, fora da época não se cunha nada. Mas sempre batendo até que vencemos. Nós vendemos a propriedade, compremos aqui, vivemos bem aqui, uma casa mais ou menos boa. Temos nossa poupancinha para nós viver por nossa conta. Se aposentemos. Então, eu acho que melhor do que isso, temos carinho novo na garagem. Entendem? Deutrão Deus. Nunca fiz nada de errado na minha vida. De carro, eu paguei só três multas na minha vida. Uma no Rio Grande do Sul e duas em Santa Catarina. Só. Mas há menos de cem ainda. Há menos de cem. Eu digo, fui um homem que eu não fui rico, mas eu venci na vida. Porque a minha família está muito bem colocada. Cada um tem o carro dele, cada um tem a casa dele. Estão todos aposentados já. Os amigos, a mais nova, né? Formou a família aqui em Francisco. Formei a família aqui. Agora é só esperar o fim da vida, né? Porque já com 85 anos, eu acho que dá para guardar a viola no saco e ficar esperando o resto. Mais um estímulo e poucos. Não. Eu não quero. Eu quero mais cinco, seis anos para mim fazer 70 anos de casado. Esse é o gosto que eu tenho. Depois, Deus sabe o que vai acontecer. E está próximo de 70 anos de casado? Não. Fizemos 65 no dia 14 de abril. Então, temos mais cinco pela frente. Mais cinco pela frente, né? Ela foi no médico esses dias, o médico deu dez para ela. Então, está sobrando cinco, né? E como é que era que o senhor falou também na época lá? O senhor muito piada dirigia a locomotiva. Eu fui lá em Caçador, meu pai tinha uma cerariazinha lá, cerando um pinhado, um cara lá. E eu, há dez anos, trabalhava, cuidava da locomotiva. Isso é muito fácil de cuidar aquilo lá, é uma coisa muito simples, né? Fazer fogo e cuidar que tem cheio de água, né? Então, trabalha. O censo do IBGE confirmou. Francisco Beltrão é o maior município do Sudoeste. Um dos maiores do Paraná. E se aproxima dos cem mil habitantes. Tudo isso com qualidade de vida, ótima infraestrutura e uma economia forte. Francisco Beltrão não para. Novas obras e projetos vão trazer ainda mais desenvolvimento. Acredite, invista em nosso município. Prefeitura de Francisco Beltrão. O melhor daqui é a nossa gente. Os filhos todos na cidade e vocês. Moraram um tempo mais no interior, fazendo as entregas, leite também. Foi muito bom tempo essa época, né, senhor? É, mas bom. Foi trabalhado, era sofrido, mas... Não, eu não sei mais entregar. Aí vendemos as vacas. E ultimamente daí nos entregava o natecínio, né? É. Aí não nos entregava mais na cidade. Paramos também de empacotar essas coisas. Vendemos os receitos ali. Vendemos fora tudo e paramos porque... E também a saúde não ajudava mais. Hoje em dia também, né? Eu uso livros, as alças da coluna e... Daí não dá mais para trabalhar, né? Pois é, senhor Pedro. E aí a vida na cidade? E a vida na cidade nós vendemos lá. Daí... Até recebi uma casa na rua Curitiba. Para... Para o negócio. Daí viemos para cá. Daí um senhor morou sete anos naquela casa. Daí que saiu, me avisou. Já vou sair. Daí... Vamos reformar a casa para alugar. O filho me disseram aí, rapaz. Não adianta. Vai gastar uns vinte e tantos mil para reformar. Demora para ter o retorno. Venda isso aí. E vendemos. Tá. Daí não ocupamos aquele dinheiro da casa ali. Ficou guardado, né? E... Estamos aí vivendo numa boa. Tá. Família tudo bem organizada. Dormindo até nove horas, até seis. E nós temos aqui. Agora não temos mais compromisso, né? Pagam as contas em dia certinho aqui. Pronto. Vivendo. Mas para chegar aonde nós seguimos, nós derrubamos o mato nós dois. Tá. Eu cuidava e ela me ajudava com o serote. Daí quando a árvore estourava ela queria escapar. Uma árvore nunca se deve escapar longe dela quando vai derrubar dela. Ficar sempre perto, né? Tu sabe para o lado que ela vai. E ela queria escapar. Deu segurada. Fica aqui. Não foi... Não fomos... Eu comecei minha vida sem um puto vinteno bordo só, né? Conheceu o Beltrão quando era marreca, Sérgio? Era marreca, né? Boas coisas nas cidades. Pouco. Eu comprei muito pouco fiados em prestação. Ficou muito pouco. Mas sempre paguei certinho. Tive um crédito em tudo quanto... Onde eu tinha, meu pai deixou um... Um legado bom para a gente, né? Então... Não tinha nada aí. Nunca... Como os ditados, nunca passei necessidade. Quando eu precisava, o doutor me ajudava. Mas no comércio, né? Eu precisava, ela pedia. Não. Não pode levar. Não tem problema. Então... Dá saudade daqueles que foram, mas... Foram todos sobre eu. remlin construclass. Queira a privaleza. Queira a privado de Artlist.io E este foi mais um Memórias de Nossa Gente, o quadro que busca resgatar e valorizar a história daquelas pessoas que ajudaram a construir a Francisco Beltrão de hoje. Toda semana tem uma entrevista nova aqui para você, contando um pouco mais da história não só da cidade, mas também das famílias beltronenses. Até a semana que vem e um forte abraço!